Ideia de jogo de São Paulo, obviamente jogando dentro do campo do Fluminense, isso é mais... São Paulo, são muitos caras, ingredientes importantes, gente importante. A colocação pro Fluminense, tem que vencer. Vale a manutenção da liderança pro São Paulo e... Na troca de gentileza antes da bola começar a rolar. Vamos respeitar um minuto de silêncio. Ah, pita Anderson! Silva, Marcos Paulo tá na grande área aí. Igor Vinícius abre o compasso e tira. Michel Araújo pega só. Tocando a bola o time do São Paulo, Luciano pro Sara. Sara pro Igor Vinícius, cruzou, fechado! Três temporadas, tudo em discussão. Marcos Paulo, Mário Bittencourt e a diretor Elos. Com a perna canhota, devolve pro Fred, domina. Igor Vinícius na marcação por baixo, limpo na bola, pisadinha, olha pro Batac, solta curto. Esse é Marcos Paulo, Daniel Alves só cerca, não dá o bote. Ela vem intocada de novo na defesa. Sara, dá o combate em si, assim tenta asfixiar o Fluminense. Fred toca de cabeça. Bola brigada do Luan com o Iago, falta do São Paulino. O jogo tá parado, falta pro Fluminense. Torcedor São Paulino, já de bola de graça ao São Paulo. Arboleda pelo meio, Luan tá apertado, chama o Volpi pra Gomes. Balançou contra o Barcelos. Michel Araújo melhor do que ele. Primeiro destaque do jogo do Maurício Noriega, o nosso comentarista. Arboleda e Igor Vinícius, bola bem enfiada. Atenção, linha de fundo, Michel Araújo cruzou pra trás. A perna esquerda, Ferraz leva vantagem. Daniel Alves dá o combate, tenta roubar pro São Paulo ainda no campeão. Reinaldo, Calegari marca a distância, ela vem atravessada pro Brenner. Gol do São Paulo! Do artilheiro! Mais um na conta dele, Brenner! O que é uma saída errada num jogo estratégico. O Fluminense se desarrumou. O São Paulo tentou uma. E a pouquinho a gente mostra o elevador pra você, vem o Fluminense. Marcos Paulo pro Fred escorou. Tenta dominar dando tapa pra fazer o drible. Não consegue, para o Nonino. Falta em cima do Fred. Silva conseguiu o domínio, ele é rápido. Arboleda vem pra dar o primeiro combate. O Wellington Silva dominou, bateu pro gol! Gol sobre o travessão! São dois caras de velocidade, um de cada lado. Wellington Silva e Marcos. Michel Araújo, limpa. Bonita jogada com a canhota do Uruguaio. Barcelos, toca no meio. Domina Michel Araújo. Vai pra frente o Fluminense. O Fluminense de que trabalhava com o Rogério Senna, aos 17. Mas tinha poucas oportunidades. Na bola, jogada de futsal. Toca curtinho. Iago vai pro chão. Falta nele! Boa falta pro Fluminense levantar na área. E essa posse de bola do Fluminense, o Guguinho incomoda o São Paulo. Porque a ideia de jogo de São Paulo é que é o ângulo pra chutar direto. Vem o lateral esquerdo do Fluminense. Barcelos, fechada de... Ficar como era dominada, Luciano. Faz o giro, dá pro Brenner. Nino! Muita 0, placar final, o jogo no Ceará. O Atlético venceu, fez a parte dele. Venceu na confiança. Administra a posse da bola. Só vai na boa. Igor Gomes, Maraújo. Faz o giro, passa pelo Luan. Luan insiste e faz a falta. Puxeta, era pro Brenner. Não chega nele, mas cai no Sara. Luciano, vai pro chão. 30 minutos, primeiro tempo. Daniel Alves só ameaça, vem o Sara! Marcou, na moral. Desarmou o Brenner, que insiste na marcação e acaba fazendo a falta. Só com o Premier você tem a maior oferta de jogos do Brasileirão. Com o Premier dá jogo. Assine! Sara, de calcanhar pro Igor Gomes. O time tá mal. E aí você começa a revelar nessas situações. Duas grandes e o Seu Alves desarma. Pro Luciano de frente, pra marcação com o Duca. Sara devolveu o mar. A mão, Fred de novo, voltando pra ajudar. Yuri. Sara recupera pro São Paulo. Rinaldo desarma. Luan faz o giro, dá pro Brenner. Falta em cima do Brenner. O Daronco pede um pouquinho mais de calma. O Yuri diz que beleza, não tem próxima. Brenner tá caindo com o São Paulo no campeonato. Abre, dá pro Reinaldo. Tá livre de marcação. Levantou a cabeça, cruzou pra... Leirou, atenção, Brenner. Era pro Luciano. Tá viva. Marcos Felipe fica com ela. Mas dormiu a defesa do Fluminense. Num arremesso, o Brenner teve a chance de dar o passo pra trás. O Fluminense tem que virar. Igor Vinícius, Daniel Alves. Igor Vinícius, falta nele. Uma solada de frente, vem cartão. O Daronco pede pra que o Luciano pare de reclamar. Vem cartão pro Yuri. Bom, o Yuri chegou... Enfiou, atenção. Brenner consegue o domínio. Igor Gomes. Vem cruzamento, segunda trave. Que impressionante. Igor Gomes enfiou pro Sara. Brenner pediu. Sara cruzou. No primeiro tempo. Reinaldo toma muito tempo pra devolver a bola em campo. Termina até aqui o clássico intervalo de jogo no Maracanã. Gol do Brenner. Ao vivo. Maracanã. Sabadão. Vigésima, sétima rodada. Steg lá no canto alto à esquerda, acima do placar. Danilo Barcelos. Bola rápida. Atenção. Ferraz. Perdeu. Escapou na marcação. Ferraz. Condição legal. A prata da casa do Fluminense com o pé direito. Atira lá pra frente. Fred foi puxado. Mas ultrapassa o Flamengo nos critérios de desempate. Atacante Igor Gomes. Corta por dentro. Tenta escapar da falta. Luan adianta demais. Compensação. Calegari tá voltando hoje. Iago. Wellington Silva. Ir jogando com o Bruno Alves. Errou o passe, Sara. É pro Fred. Ele pega bem. Bateu. Gol do Fluminense. Do maior artilheiro em jogos oficiais do Tricolor. O Gabriel Sara perdoa. O Fred não. Pé direito. Fora da grande área. Joga a luz. O ataque Fred domina. Marcos Paulo pede. Dá a toca. Igor Vinícius. Desarma. Ele chuta muito forte. Chuta forte. Eu sempre digo. O talento dele é errado. Acontecer campeonato brasileiro. Se piscar o olho você perde. Vem o Fluminense Barcelos com o pé de cair. A primeira distância do líder para os vice-líderes do campeonato. Vem o São Paulo. Atenção. Sara Pé caiu. Em relação aos concorrentes diretos. Olha o São Paulo. Daniel Alves levantou a cabeça. Cruzou o Marcos. Do São Paulo. Que tá aí sim desligado. Desconectado do jogo. E ele faz muito. Toca muito curto. Era pro Brenner. Agradece Matheus Ferraz. Wellington Silva. Espera a bola no pé. Reinaldo. Bola dividida. Luca. Insiste. É a remédia. As alterações. Um que sai é o Luciano. O Sara dominou. Na meia lua ali ficou prensado. Perdeu. Iago vem pra dividida com o Luan. O jogo tá parado. Iago vai aí pro chão. E vem cartão pro Luan. Parece que ele dá a sola, né? Pro Iago. Um pouquinho mais à frente. De primeiro, Igor Vinícius erra o passo pro Daniel Alves. Iago agradece. O segundo tempo muito bom do Fluminense. Chegando um pouco mais. Pressionando o São Paulo. E criando... O Diniz tentou que se gerar. O time Vitor Buero pro Sara. Dominou de calcair. Dores que tem a bola pedem a aproximação. Sara devolveu pro Reinaldo. Ele cruza em... Sara atravessou. Olha o Brenner. Defendeu o Marcos Felipe. Sobrou o Vitor. Bateu. Sobrou o Brenner. Gol! De novo! Dele, 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 dele. Brenner! Desamarra de novo no Maracanã. Pro... Pro... São... Paulo! Bola esticada. Sede pela vitória. Sede de jogar os jogadores sempre mais à frente. As orientações que a gente escuta. São Paulo.